Olá, investidores! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Adriano, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise técnica da Ethereum. Vou convidar você a ficar comigo até o final. Se quando a nossa análise estiver terminada e você tiver gostado aqui do vídeo, vou pedir para você não esquecer de deixar o like e também de se inscrever e ativar o sininho de notificações caso você seja novo, caso esse seja o seu primeiro vídeo. Assim você vai poder continuar acompanhando a atualização das análises da Ethereum e de todas as outras criptos que a gente acompanha aqui no canal com análises técnicas, certo? Investidores, a Ethereum nesse momento sendo cotada aqui a 1.777 dólares, ela está se valorizando hoje 4,85%. Nesse dia que está sendo bem positivo aqui para o mercado cripto, de maneira geral, a semana está abrindo de maneira positiva, a gente vê as principais criptomoedas se valorizando aqui no dia de hoje, Bitcoin se valorizando 3,90%. Isso vai oferecendo aqui campo para que a gente tenha uma valorização aí nas altcoins, né? Vou trazer aqui para o gráfico de 4 horas na Ethereum, onde a gente vai ver uma formação, uma formação gráfica, em que a gente já consegue notar aqui que a ETH vinha tendo uma certa dificuldade para romper esse nível aqui, entre 1.725 e 1.746 dólares. Então seria bastante importante que ela fechasse esse candle aqui do 4 horas dessa forma com que ele está agora aqui, está vendo? Um candle grande, um candle com corpo extenso. E eu acredito que o rompimento dessa região aqui poderia então levar a ETH a ir buscar o nosso segundo alvo ali na projeção que a gente tinha feito, né? Em análises anteriores aqui. Quem está acompanhando os vídeos aí vai se lembrar que a gente definiu uma primeira região de alvos aqui para a faixa dos... Quanto foi? 1.613 dólares, né? Essa primeira região de alvo foi atingida. Depois a gente tem então esse segundo alvo que está ali já na casa dos 1.872 dólares. Me parece que é para onde a Ethereum está querendo seguir nesse momento, né? Vamos ver em que momento a Ethereum vai entrar em correção, né? Ela já fez um movimento de impulso aqui, ó. Esse movimento de impulso aqui que ela fez, ó. Já proporcionou para ela uma valorização aqui, ó. De aproximadamente 76%, né? Então eu acredito que em algum momento aqui em breve a Ethereum vai entrar em correção. Acredito que ela, pelo andar da carruagem aqui, vai vir buscar o nosso segundo alvo na projeção de Fibo. Aí vamos ver se ela vai ter força para buscar o terceiro alvo de Fibo que a gente projetou. E já estaria aqui na casa dos 2.000... Está ali entre 2.281 e 2.372 dólares, né? Então acredito que a Ethereum pode entrar em correção depois que ela se encontrar com esses níveis aqui, né? Vamos ver como que ela se encontra nesse momento em termos de índice de força relativa. A gente vê que ela está aqui em 65 pontos, né? Ela não chegou a atingir um status de sobrecompra no diário pelo IFR, né? Considero isso positivo, apesar da gente ter a possibilidade aqui de estar vendo uma divergência, né? Uma divergênciazinha entre o preço e o indicador. Mas me parece uma divergência fraca. Então continuo acreditando na possibilidade dela ir buscar os nossos alvos ali para cima. Para aí sim, quem sabe, ela atingir aqui um contexto de sobrecompra, né? Um contexto de sobrecompra acessando acima dos 70 pontos do IFR. E aí sim, a gente quem sabe vê a Ethereum corrigindo, né? Não podemos descartar a possibilidade de ela ir buscar o terceiro alvo na projeção de FIBO. A Ethereum que está num hype aí em função do The Merge, né? Que é a alteração do Proof of Work para o Proof of Stake. Na Ethereum, acho que isso em termos de fundamento não altera tanto a regra do jogo para que a gente possa ver a Ethereum se valorizando de fato. Pelo menos essa é a minha opinião. Quem discorda de mim, eu respeito absolutamente. Mas a gente sabe que a gente está em um momento aí de carência de catalisadores no mercado cripto. Então qualquer notícia que o mercado encare como uma notícia boa. E é claro que a gente ter um Proof of Stake na Ethereum vai ser bom do ponto de vista de ESG, né? Aquele ponto de vista ambiental. Então o mercado já encara positivamente. E a gente já está vendo esse hype rolando aqui. Vamos ver até onde a Ethereum vai chegar, né? Deixa eu trazer aqui para um time frame semanal. A gente já está vendo aqui a possibilidade da Ethereum então vir aqui se encontrar com a média móvel de 20 períodos, né? Do semanal. A MM20 está ali em 1.994 dólares. Essa é uma possibilidade real. Quem sabe ela pode até buscar a MM20 para depois ela entrar aqui em um movimento de arrefecimento, né? A gente já teve aqui a 1, 2, 3, 4, 5. A gente já está na sexta semana de alta consecutiva na Ethereum, né? Então a gente pode considerar isso aqui já um rally, um rally de bear market, né? Um rally em pleno bear market. Se a gente pegar da mínima até a cotação atual, a gente já teve uma valorização de 100%. Ela já dobrou de valor. Se ela buscar o nosso primeiro alvo aqui, ó, 114%. Se ela buscar a MM20, 130%. Se ela buscar o nosso terceiro alvo, 160%. Então um rallyzão aqui na Ethereum já vinha sinalizando isso aqui nos nossos vídeos, nas nossas análises. E de fato esse rally veio, né? Deixa eu ver aqui o MACD. Tinha sinalizado para vocês que o MACD ia dar um sinal de compra no semanal da Ethereum. De fato esse sinal se concretizou na semana passada. E a gente já abriu aqui a segunda barrinha com um candle verdinho aqui no histograma do indicador. A gente teve a confirmação do cruzamento aqui das duas médias exponenciais do MACD, né? Aqui pelo estocástico no semanal. Vamos ver como que ela tá. A gente teve um sinal de compra do estocástico que foi dado já na semana de 25 de julho, né? Sinal certeiro. Por enquanto a Ethereum continua se projetando para cima para quem sabe ir lá buscar os nossos alvos. Certo? Então pessoal, vou fechar a análise. Se você gostou, cara, não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer o canal. E também de se inscrever ou seguir aí na rede social que você está acompanhando para que você possa, então, continuar aí tendo acesso às nossas análises aqui, atualização da Ethereum e de todas as outras criptos. Certo? Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.